Música 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 O que tem hoje? Lavar as mãos O que tem hoje? Música Descansar ou não? Descansar ou não? O que é que pode abrir? Se tem louça para passar, se tem chão para bater, se tem cartão para abrir. O que é que tem hoje? O que é que tem hoje? O que é que tem hoje? O que é que tem? É dia de descanso. Descanso para quem? Com quem? Para você? Não acaba. É hoje. O que é que tem hoje? O que é que tem sempre? O que é que tem sempre? O que é que é que tem hoje? O que é que tem hoje? Obrigado.